Com massa de pastel, faça desenroladinho de presunto e queijo, super fácil. E para começar, vamos estar utilizando aqui a massa de pastel cortado dessa forma assim, tá pessoal? Depois que você cortou, você coloca aqui o presunto, ok? Uma fatia também de mussarela, agora é só enrolar. Veja como é simples e fácil para fazer essa delícia que vai deixar todo mundo de queixo caído. Depois que você enrolar bem aqui, tá? Dessa forma como estamos fazendo, nós vamos arrumar certinho aqui as pontas, tá? Para não vazar o queijo a hora que estiver pronto, né? Deixa bem certinho aqui, ok? E com o garfo, nós vamos pegar e vamos fechar aqui e apertar bem para não vazar o queijo então, ok? E vamos repetir o processo, aí você faz quanto você desejar. E já vão dizendo aonde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de Jataizinho no Paraná e fico feliz em saber de onde você está nos assistindo. Que você também possa compartilhar com amigos e familiares para que eles possam ter acesso à nossa página e aprender a fazer as receitas que compartilhamos com você aqui. Veja só, você vai fazer desta forma aqui com a quantidade que você desejar então de salgado aí para você e sua família. Veja como é simples e fácil e fica super lindinhos também, apesar de ser assim, bem simples, né? Para fazer, tem pessoas que gostam de deixar ele bem bonitinho, então nós vamos deixar bem bonitinhos também. Vamos colocar todinho aqui numa forma, tá? Da forma como estamos fazendo aqui. Não precisa untar a forma, tá? Fica aí à vontade, tá bom pessoal? Depois que você colocou tudo na forma, dessa forma assim, vamos pegar com a faca cortando bem, tá? Fazer os risquinhos assim para decorar então os nossos salgadinhos aqui, os nossos enroladinhos, tá? De presunto e queijo com massa de pastel. Veja como é fácil para fazer. É só, agora não aparece muito, mas depois de assado você vai ver como vai ficar todos lindinhos então aqui os nossos enroladinhos. Depois que você fez isso, vamos pegar aqui, né, duas colheres de leite, tá? Misturando uma gema de ovo e vamos pincelar então os nossos enroladinhos. Desse jeito assim, para que depois de assado ele fique aquela cor bem bonita, brilhante, né? Que os salgados geralmente tem. Veja só como é fácil para fazer. E vão ficar lindos, gente, e muito gostoso. Para fazer aquele lanche com as crianças, com a família, à tarde. Até para tomar o café da manhã, se você assim desejar. Porque é muito rápido para fazer. É prático, né? Não faz muita sujeira também. É bem tranquilo mesmo. Estamos colocando um pouquinho de orégano aqui por cima, mas é opcional. Se você quiser apanhar o queijo parmesão ralado por cima também, fique à vontade. Dá super certo. E vamos levar para o forno com aquecido a 180 graus por 20 minutinhos. E aqui está os nossos enroladinhos com massa de pastel e presunto e queijo. Veja só. Sensacional e maravilhoso. Uma verdadeira delícia para você comer aí com um suco, com um refri, usando um molhinho aí da sua preferência, né? Ketchup, o que você preferir. É muito fácil de fazer. A criançada vai se apaixonar e os adultos também por essa delícia. Que você possa fazer e deixar nos comentários aí o que você achou da receita. Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.